Oxi, esse negócio tá pegando não, quer ver ó Vigi E ae meu pratão, ó véi Meu amigo me chamou aqui dizendo Ele que fez um regedito imobile É porque ele não joga muito free fire, tá ligado Ele disse aí, véi, tem que vir uma lenda Aqui em casa pra testar, tá ligado Aí vai eu a lenda Que não sabe nem botar gelo pra começar Mas eu vou lá pra testar esse regedito imobile Aí Dele, tá ligado Dizendo ele que nem instalou ainda Ele tava testando o emulador, não vai testar no celular dele Depois no meu pra gravar aqui, vamos ver no que é que vai dar Ai, pá, pá Aqui Molecão, ó, regedito imobile Deseja instalar Instalar, olha lá, acabou de terminar ali De fazer não sei o que, olha lá aí O cara da aranha lá do vídeo, tá ligado Vamos instalar aqui Só que nesse celular dele aqui Eu não sei jogar muito, tá ligado Eu vou Vou testar nesse aqui E vou pro meu Que o meu tá ligado, né Demora da fé, mano Duas horas pra baixar esse negócio Pra instalar os E almocei Aí, ó, instalado Vamos lá, vamos lá Um x1 insanamento aqui, tá ligado Molecão, cês tão ligado, cão Eu não sei jogar muito Free Fire não, né Eu já joguei aí todo dia Nas antigas Eita Não, pera aí, pô Aqui eu não Foi sem querer Foi na cagada aqui Não tem condição não Tá ligado que eu já joguei Free Fire Nas antigonas Só jogo de vez em quando Agora, hoje em dia é cheio de lei, né Véi, no Free Fire cheio de coisa aí Mas eu jogo meio das antigas, tá ligado Mil inscritos no canal Slife Game, véi Ó, deixa o link aí na descrição Aí nós libera o APK, tá ligado Não pode dar peitão não no x1, né Pera aí, pô, peitão É pra crocodilaire, véi Aí, ó, tome Oi Parece que tá funcionando aqui, meu irmão Tô gostando aqui Dessa brincadeirinha aqui Eu tô ligado que os caras vão dizer Você é muito ruim Não sei o que Eu não sou bom não, véi Não tô dizendo que sou bom não O bom é que joga todo dia E vive de Free Fire Você que não é nada no Free Fire Que joga só por jogar Você é no máximo bonzinho, pô Olha Peitão Ixi, era pra eu ter morrido agora Tom Como é que não cola aí, véi Esse negócio tá descolando minha mira doido Ó lá, ó Oxi E é o mocego, hein Ó, ó Eita, pô Galera, eu tive que baixar a sense pra Jogar nisso aqui Aí eu tô errando tudo Não sei o que O gelo também Ah, véi Vou tentar, tá descolando, ó Agachado Eita, pão 3 a 0 Molecão 3 a 0 Vum Egedite mobile aqui Desenvolvido pelo meu amigo aí Galera, eu não tô Você tá doido Você tá doido Slife Games, ó Ó, o cara quer x1 pela esquerda aqui Você tá doido, ó Já vamos puxar aqui a arma, tá ligado Ó, peitão também, né Pra dar peitão, meu irmão Você Oxi, o tiratavessou o gelo Eu não vou usar muito gelo Depois que eu atirar Porque eu não tô conseguindo não Usar com essa sense Sei lá o que é, mano Bora Eu também não boto gelo ligeiro Ó lá, agora foi, tá ligado Ó, aqui já não foi, tá ligado Por isso que eu nem, ó Ó Bora Bora, meu filho Apareça Eita, pô Aqui foi um tiro de emulador champion, molecão Olha O carinha aqui Tá perdendo de 4 a 0 Velho Regedite mobile, tá ligado Eu não tô fazendo quase nada Não tá passando da cabeça os tiros muito não Mesmo, doido Tô começando a botar fé nesse negócio Oxi Vou botar, ó Eita, pô 5k a 0 Ó Meu pratão Acho que eu vou botar esse aplicativo no play story Pra pagar Pra poder baixar, véi Tu é doido É 5k a 0, véi Cadê o carinha? Dá logo a cara aí pra nós ver mesmo Se funciona mesmo Oxi Ó, esse é o primo aí que joga aí Seu amigo da escola Que joga x1 com ele toda quinta e toda sexta Baixa a parada sem dizer Ah, ele pega ele no x1 Eita, eita, eita Vai jogar E vai jogar mais ele que vocês vão ver Isso aqui é uma das primeiras partidas aqui Eu testei no treinamento Vum Aí eu já vim gravar aqui pra não perder muito tempo Meu irmão Ah, não tô assando não Acho que ele te desativou Ó, véi Esse negócio desse... Negócio do negócio aí De... Esse regredito ele não tá prestando não Ó lá Só o peito doido Não tá funcionando mais não Vou ter que aumentar a senha Você tá doido Só o peitão O cara vai vim de 12 Nova agora de Alpi Tudo que puder Vai pegar Tô ligado, véi Parece que com o tempo para de funcionar Pô, ó Um bug já Descobri um bug já Nesse negócio Tu é doido aí Ah não, véi Olha, olha Olha a movimentação de emulador Na da vez da praia Ó o peitão, menino Calma Calma, véi Oxi, véi O cara Descontou os peitão Doido, ó Gnome Tu é doido aí Bora lá, moleca Último round Se eu ganhar Que eu vou ganhar Cês tão ligado, né? A lente aqui Tá ligado, né? Galera, deixa muito like nesse vídeo Oxi, véi Eu ia subir ali Pra subir na janela Sem fazer aquele som Tá ligado? Não pode aí Não vou pular mais não também Cadê o homem aí? Olha o cara Já tava ali No lugar do x1 Tu é doido, hein? Acho que vai ser só um, ó Menino Olha Eita Vê, parece que não tá pegando não Calma, véi O cara tá do... Olha, atravessando o gelo, doido Pera aí, molecão Morreu Xiii, como é que eu errei, véi? Ei, não tá pegando não, vô Olha o Slife Game Parece que não tá pegando mais nada Esse negócio Não tá puxando certinho mais não, vô Cadê o homem? Olha a distância Eita Deve ter morrido aqui Sou muito ruim, véi De não conseguir atirar e coisar o coisa Oxi, véi O cara vem pra cima numa pressão de dois Depois fica indo de longe Que nem um... Oxi Ei, não tá pegando mais não aqui, parece, vô É porque o meu celular, tá ligado? J1 aqui, ele fecha, pô Hehehehe Oh, oh, oh Eita Não tá pegando mais não, é, véi Galera Vou falar pra vocês aqui Uma parada Eita Olha Vou falar um segredo aqui Dessa parada aqui pra vocês agora Pera aí Tá acabando o round, tá? Olha, tome Ixi, não errei Galera Falei pra vocês que é mentira, véi Oxi Galera, é mentira Não existe regedito mobile O cara ali tá fazendo nada Tava só lá, tabiando ali Mas não precisa se inscrever no canal do cara também Só pra ajudar o cara aqui Eu tava só vendo se tem gente Que acredita nesse negócio E tem gente que acredita É que nem você abrir uma página e tá lá Você foi o usuário 100 mil Você ganhou um iPhone 11, o cara ralhar Entendeu? Oxi Entendeu? Galera Eu queria passar aqui pra falar que é uma trollagem com vocês Eu tava jogando de boa Não existe regedito mobile E tem gente que acredita, beleza? Então Manda esse vídeo pra quem acredita Pra você ver que eu vou falar pra vocês Não existe Nunca vai existir regedito mobile Não existe Só em um emulador Em computador Regedito é uma coisa de Windows Computador que usa Windows Se o computador usa Linux Já não vai funcionar E Android seria Linux Na verdade Então Não acredita em Não acredita em tudo que você vê na internet E tamo junto e é nóis E aí E aí